Oi gente, bom domingo pra vocês. Começando um dia aqui já na mão na massa, né? Fazer uma comidinha de novo. Dormir, né? Requer um macarrãozinho. Eu vou cortar aqui as verduras, certo? E vocês vão comprar um pouquinho. Fazer outra comidinha. Ontem foi camarão, hoje faleceu de novo, viu? Porque ele gosta é de camarão. Então vamos fazer, né? Tem que fazer, né? Se não tivesse, não ia fazer. Mas acompanha aí. Vou cortar pequenininho mesmo, que eu gosto de cortar pequenininho. Já tá lavado, tá? E eu guardei já higienizado. Só enrolado aqui pra a mosca não ficar em cima. E... Vamos nessa. Vou conversar um pouco aqui com vocês. Não sei se dá pra ouvir, mas vou tentar falar. Gente, eu fico indignada com esse tal desse joguinho, esse povo que quer dar dinheiro às pessoas aí nesse site. Né? Esses famosos aí ganham as pessoas, né? Aí eu leio no comentário e eu fui lá pra ver se cadastrava, pra ver como é que seria. Se realmente ganharia mesmo. Ai, faz isso que vai lá no teu... No teu... Ates. No Instagram, no ato e tal. E coloca tal coisa que já vai cair na conta. Que conversa, eu não acredito nisso. Quanto pede CPF, primeiramente, não confie muito nessas coisas. Minha gente, não volte dados pessoais de você nessas contas. Sabe? Porque existe muito golpe. Né? Tem gente que acontece de dar certo, porque são pagos pra fazer isso, pra dizer que ganhou ou não. Mas muitos não. Então tem muita gente dizendo, é golpe, paguei e não ganhei, sabe? Eu acho isso um absurdo. Um absurdo, mas... Fazer o que quem sou eu, uma conta pequena, falando um negócio desse pra vocês que entendem, né? Mas não custa nada falar mais uma vez, né? Acredito naquilo que você corre atrás, no seu sonho, no seu trabalho. Que vai dar certo, um dia vai chegar o seu dinheiro na sua conta, mas não assim. Não cai dinheiro do seu não, minha gente. Se hoje o povo fosse ganhar dinheiro, faça sim. Acho que existia gente pobre já no mundo ainda. Não existia mais. Eu acho que não. Porque era um meio muito fácil. Então, né? Seria mais louvável fazer isso. Hoje, do que trabalhar, do que correr atrás dos objetivos, não é mesmo? Lá, vá aqui. Aqui assim, não tem o pimentão. Ah, minha garganta tá é doida. Ah, meu gente, eu mostrei uma coisa pra vocês que eu nem mostrei. Ó, aqui já tá o macarrão, já tá cozido. Eu esqueci de filmar, tava fazendo outras coisas. E aqui tá o camarão também, ó. Já pré-conzido. Eu vou só fritar ele, né? Pra poder do camarão com o molho. Fazer um molho ou branco. Eu não sei ainda qual molho eu vou fazer. Mas vou tentar por estar aqui já consigo, minha gente. Não mostrei, eu esqueci. Pois é, minha gente. É isso que acontece, né? Mas vamos aí. Quem gosta desse tipo de vídeo, viu? Vai deixando aí seu like, comentando, compartilhando. E me ajuda bastante. E quem gosta, tá mal, né? Não vai comentar aí, não. Ou deixar um like, um coraçãozinho, alguma coisa. Não vai doer dentro. Talvez isso vai me ajudar, né? Tenho um bom coração aí pra fazer isso. Agradeço muito. Dá pra reforgar aqui a exposição. Cortar aqui um pimentãozinho. Ó, vou coar aqui o macarrãozinho. Deixa eu ligar aqui porque é muito escuro. É porque tá de gico. Já tô lemando, né? Vamos aqui comigo agora. Pra cá. Bom, gente, eu vou colocar aqui o azeite. Já fazer o refogar das verduras. E do camarão também. Vou ligar aqui o fogo. Só um fiozinho mesmo de azeite. Tchau, gente. E aí E assim ficou pronto. ó gente mais ou menos assim o camarão é a verdura né eu vou refogando e vou fazendo já ali aí vou cortar uma cebolinha aqui e fazer um lado também aqui na assada uma mexida aqui o o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma desligadinha aqui no fogo. Vamos lá. 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 Vamos lá.